Música São Judas consola os pobres filhos de Deus Que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus O amor de Deus Olá meu irmão, minha irmã Mais uma vez, nesse clima de alegria e paz O programa A Benção de São Judas Tadeu chega até você Desejando a paz e a alegria do Senhor Vamos nos colocando na presença de Deus Permitindo que o amor de Deus nos envolva cada dia mais Ligue para nós 0 operadora 11 3504 5700 Deixe o seu pedido de oração, também o seu testemunho E nós na medida do possível vamos rezando e lendo aqui no programa também o seu nome Prepare o seu copo com água no finalzinho do programa Eu vou dar a benção da água Obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia Todos os dias aqui no programa A Benção de São Judas Tadeu Quero rezar por Raquel de Oliveira, Juazeiro Bahia A minha cidade Quero mandar um abraço todo especial para Raquel Para sua família Enfim, para todas as pessoas que acompanham o programa A Benção de São Judas Tadeu Peço por toda a minha família, em especial por meu filho Francisco Também rezo e peço que Deus abençoe Todas as mães que não se cansam de rezar por seus filhos Tereza de Lima, Paraná Padre, acompanhe o programa todos os dias Reze por mim e por minha família Tereza de Lima, no Paraná Deus abençoe você, toda a sua família E também Raquel em Juazeiro, Bahia Traga as suas intenções E nós vamos rezando aqui no programa A Benção de São Judas Tadeu Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nós estamos fazendo a novena Nesse clima de Natal A novena de Natal Aonde nós rezamos por todas as famílias As famílias que estão felizes As famílias que estão cultivando alegria Mas também as famílias que enfrentam alguma dificuldade Por você, por sua família Nós rezamos nessa novena de Natal No quarto dia da nossa novena A manjedoura de Belém É preciso preparar o nosso coração Para acolher Jesus na vida de cada um de nós Nesse quarto dia da nossa novena Quero trazer presente todos os doentes Em especial aqueles que estão cuidados Pelos seus familiares Rezar também pelos cuidadores Para que o Senhor os visite Não há alegria que não fique ainda maior Que quando nos encontramos para partilhar Essa mesma alegria A alegria partilhada é alegria em dobro Por isso nós nos reunimos nesse programa Para partilhar as alegrias As manifestações da graça e do poder de Deus Já vi tantas vezes A imagem de Jesus na manjedoura E não liguei que aquele berço Era o coxo dos animais Com a palha que come improvisando O lugar de descanso de Jesus Jesus nasceu numa manjedoura Jesus nasceu num curral E Jesus quer nascer hoje Em nossos corações Em nossas famílias Jesus nasceu Num lugar Onde os animais Se abrigavam Durante a noite E foi posto numa manjedoura Porque os habitantes de Belém Não acolheram Maria José e a ele Que estavam para nascer Deus não podia nascer Em berço de ouro Cheio de pedras preciosas Dentro do palácio Mais rico do mundo Lógico que podia Deus podia Ele podia nascer em qualquer lugar Mas ele quis nascer Num lugar muito simples E ele quer nascer também No seu coração Em meu coração Na vida de cada um de nós Por isso nós nos entregamos Nas mãos do Senhor Nós nos colocamos Diante de Deus Na certeza De que a graça de Deus Não falta na vida De cada um de nós Pedindo ao Senhor Que ele nos envolva Com a sua graça Com a sua benção Pedindo ao Senhor Que ele toque A vida de cada um de nós Que ele receba Sua família Suas intenções Suas necessidades E que a alegria de Deus Possa renascer Em seu coração Por isso nesse momento Antes de continuarmos A nossa oração A nossa gratidão Ao Sidney Oliveira Que também tem uma linha De produtos Todo especial Para você E para a sua família Por isso Eu chamo agora A Marília Gabriela Para falar Da linha de produtos Do Sidney Oliveira Os alimentos São antes de tudo Fontes de energia Tanto que a Organização Mundial de Saúde Nos alerta A maioria dos problemas De saúde É causada Pela deficiência De nutrientes Mas eu tenho Uma boa notícia Para suprir Essa deficiência Você já pode contar Com os suplementos Vitaminas E minerais Sidney Oliveira Que ajudam A reforçar As defesas do organismo E a proteger A sua saúde Linha Sidney Oliveira Mais qualidade E energia Para a sua vida O Senhor nos envolve O Senhor nos enche Com a sua presença O Senhor nos toca Com a sua palavra Deus enche A vida De cada um de nós Com a sua graça Senhor eu apresento A ti nesse instante Diante Desse presépio Tantas famílias Pais de família Filhos que estão Longe dos seus pais Pedindo a vossa graça E a vossa bênção Ó Jesus Olhai para todas As famílias Do nosso país Olhai para todos Os telespectadores Deste programa A bênção De São Judas Tadeu Deus poderia nascer Em qualquer lugar Ele sendo Deus Tudo pode Mas quis começar Seu caminho entre nós No último lugar O lugar Pelo qual ninguém briga Quantas e quantas vezes Nós podemos brigar Por algum lugar Mas Jesus Ele quis nascer Ele quis estar Em outro lugar É nessa certeza De que o amor de Deus Envolve você E me envolve Jesus que nos ensina O caminho da simplicidade Da humildade Ó meu Deus Deus menino Emmanuel Deus conosco Ensina-nos A sermos Simples Acolhedores Amorosos Dai-nos A abertura De coração É admirável Como Deus Supreende A gente No modo Como vem Ao nosso encontro Deus vem Ao nosso encontro De forma Muito simples E a palavra De Deus Nos diz assim Naqueles dias César Augusto Publicou um decreto Ordenando O recenseamento De todo Império Romano Este foi O primeiro Recenseamento Feito Quando Quirino Era governador Da Síria E todos Iam para Sua cidade natal Afim de alistar-se Assim José Também foi Da cidade de Nazaré Da Galiléia Para Judéia Para Belém Cidade de Davi Porque pertencia A casa E a linhagem De Davi Ele foi assim Ele foi Afim de alistar-se Com Maria Que lhe estava Prometida Em casamento E esperava Um filho Enquanto Estavam lá Chegou o tempo De nascer o bebê E ela deu à luz O seu primogênito Envolveu-o com panos E colocou Numa manjedoura Porque não havia lugar Para eles Na hospedaria Está em São Lucas No capítulo 2 Versículos de 1 a 7 Jesus nasceu Numa manjedoura Num curral Porque não encontrou Lugar Numa hospedaria Espero que Deus Encontre lugar Em seu coração E meu coração Para nascer Em nossas famílias Esperamos que Deus De fato Encontre Espaço Para nascer No meio de nós Como é bom Meu irmão Minha irmã Desfrutarmos Da presença amorosa Do Senhor E a paz De Deus Vai nos envolvendo Você mulher Que chora Nesse instante Porque você Traz dentro de si Um sentimento De solidão Muito grande O Senhor Te visita O Senhor Visita Você mulher Você é de uma cor Bem clara Cabelo Curto Interessante A imagem Que Jesus Me mostra O Senhor Está visitando Você Porque você Faz muito tempo Que não Vem o seu Filho E o Senhor Está tocando O seu coração O Senhor Diz para você Minha filha Não chore Eu enxugo Suas lágrimas Você está em prantos Nesse instante E a graça De Deus Está envolvendo Eu bendigo A Deus Pela libertação Que Ele está Realizando A descrição Para você Saber que é com você Você inclusive Tem olhos Muito claros E o Senhor Está te tocando Nesse instante Obrigado Jesus Obrigado Porque você Está visitando Essa mãe De família O Senhor Diz Não chore Estou contigo Levanta a cabeça Obrigado Senhor Obrigado Por esse programa Que Chega A tantos Corações Mas o primeiro Beneficiado Sou eu Jesus Eu trago Diante do teu coração Nesse instante Tantos Pai de família Mães de família Mas também Trago sacerdotes Eu me apresento A ti E apresento Meus irmãos De comunidade religiosa E outros sacerdotes Muito obrigado Senhor Peço a bênção De Deus Sobre esta água E sobre a sua água Em casa Deus de amor E de bondade Lançai a vossa bênção Sobre esta água E sobre a água Em casa Dos vossos filhos E filhas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus nos visita De um jeito Muito simples Deus nos visita Através de uma canção Deus nos visita Através de uma revista Porque é mão de Deus Ligue para nós 0 operadora 11 3504 5700 E colabore conosco Através da revista São Judas Sadeu Tenha maiores informações Onde você receberá A revista São Judas Todo mês Queremos agradecer Ao Cidno Oliveira Pelo patrocínio Do programa A bênção de São Judas Sadeu Agradeço Agradeço a Deus Pela sua companhia Pela sua sintonia Todos os dias Que desça sobre você E sobre a sua família A proteção de São Judas Sadeu A proteção dos santos anjos da guarda A proteção de Nossa Senhora Rainha dos Anjos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém São Judas Beijo no coração E até o próximo programa Se Deus quiser Os pobres filhos teus Que esperam, suplicam São Judas Consola